1, 2, 3 e... Turminha, hoje aqui no Minecraft vamos fazer um desafio muito legal O meu amigo Flapjack preparou uma brincadeira muito, muito, muito legal pra fazer com vocês É a brincadeira da roleta de espadas no Minecraft Sim, o meu amigo Flapjack pegou no meu esconderijo secreto um monte de tipos de espadas diferentes E aí eu vou ter que jogar uma flecha que deve estar aqui Aqui eu vou pegar esse arco e as flechas e vou atirar em uma cor aleatória E aí a cor que eu acertar vai ser a cor que representa uma espada Por exemplo, se eu acertar o azul eu vou ter que escolher a espada correspondente à cor azul E aí a gente vai fazer essa brincadeira Mas pra testar essa espada o Flapjack preparou uma coisa muito legal Que é esse campo de treinamento dos zumbis Esses zumbis, eles são meio fracos, então eles não fazem nada É só pra treinar mesmo e quando a gente derrota eles Olha, deixa eu tentar derrotar eles aqui Olha, quando a gente derrota eles, eles ficam assim E depois de alguns segundos Olha, fica vendo, fica vendo Cadê? Aí, eles renascem E eles renascem, então é muito fácil Esses zumbis são meio fraquinhos, é só pra teste mesmo E agora, bora fazer essa brincadeira Mas antes, eu quero pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras novas E bora começar essa brincadeira Primeiro, eu tenho que tirar essa flecha daqui, né? Flecha Ah, é, tirei, pronto Tirei a flecha Agora, deixa eu pegar mais algumas flechas aqui também Beleza, peguei mais algumas flechas E a brincadeira vai ser o seguinte Eu vou ter que ficar pulando esse pula-pula E aí eu vou mirar E aí vai ficar muito difícil de a gente acertar Então, bora começar Olha, tem uma armadura aqui Vamos botar essa armadura, porque... Ah, até que eu fiquei legalzinho Só que eu fiquei meio pesado Ai, ai Pera, deixa eu tirar Eu acho que aqui tá muito pesado Não é a bota Não, não é a bota Ah, tá, era a calça Eu vou ficar só com o capacete então, vai Olha que legal Tô bem bonitinho com esse capacete Então, bora começar a brincadeira Olha, eu vou começar pulando aqui E aí eu vou dar uns giros Pra ficar bem tonto Vai Ah, tá mais perto pro amarelo, né galerinha? Ah, então eu vou ir com a espada amarela Ah, não sei Ah, tá bom, tá bom Vou de novo, vou de novo Vamos fazer mais uma tentativa Sai Ah, a flecha Ah, deixa ela aí Deixa ela aí, vai Vamos pegar E vamos começar de novo Mas agora eu tenho que acertar uma cor, né? Ai, pixel Isso é muito ruim de mira Vai 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 Nossa, eu nem acertei a roleta E vai Acertei, agora sim acertei Agora eu tenho certeza Eu acertei o branco E o branco é O branco é o especial Nossa, que legal A gente pegou de primeira o especial O especial é uma espada que tem um baú Que eu não entendi ainda o porquê desse baú Pera, deixa eu guardar essas coisas aqui Porque se não é muita coisa pra gente Isso, no meu cimentário Ai, vamos arrumar no cimentário E vamos pegar esse baú aqui É É uma espada assim Mas eu não entendi Ah Ah, uma espada de jogar Agora entendi Por isso que tem um baú com um monte de espada dessa É porque é uma espada que a gente fica jogando Ah, entendi Pera Se a gente jogar Ela dá todos esses poderes Ruins Vermelhos Caramba, eu vou testar no zumbi Eu quero testar no zumbi Vamos primeiro testar aqui por fora A gente não precisa entrar pra testar essa espada Deixa eu ver Ah Zumbi Caraca Nossa É Eu acho que eu não Eu não preciso jogar Eu não sei Eu não sei direito Mas olha isso Caramba Vocês viram isso? Caraca Eu acho que eu não preciso jogar essa espada Eu acho que Sei lá O Flapjack se enganou Eu não sei O Flapjack é doido Ah Deve ter um jeito de usar E eu não sei Mas mesmo assim Vocês viram que legal que é Quando eu acertei o zumbi Ele tomou um monte de poção De veneno E vários efeitos de veneno E aí Olha isso Eu acerto a vez Ele já era Nossa Nossa Eu sou muito poderoso Eu sou o mais poderoso Olha isso Foi muito rápido Imagine se eu usasse essa espada Para derrotar os vilões do nosso vídeo Nossa Esse daqui vai ser muito bom Para a gente treinar E testar As espadas nossas Aqui no Minecraft Para nossas aventuras reais Porque esses zumbizinhos aqui Não sou de nada Olha Mas a gente não está nem perto De testar A espada mais poderosa Que é essa daqui Eu vou tentar muito acertar A cor azul Ai Porque Azul clara né Porque Eu quero muito Testar Ai 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 Esse negócio Hum Beleza Vamos lá Acertar Os zumbis mais uma vez E aí Acabei jogando ela Ah Eu acho que é por isso Que foi o Pijac Que colocou um monte Beleza Vamos mais uma vez Acabar com esses zumbis E aí a gente já parte Para a próxima Espada Que vai ser Não sei Para a próxima cor Que eu não sei qual vai ser né Beleza Já derrotei todos os zumbis de novo Beleza Agora A gente vai guardar Isso daqui Pronto E já tiramos aqui A cor branca Da roleta E a gente tem que também Pegar Deixa eu ver Colocar aqui Aê Vamos colocar no criativo aqui Para fazer o negócio A gente tem que tirar A cor branca daqui né Então vamos tirar a cor branca A cor branca Já era E agora vamos botar Limão de zero Aê Beleza Vamos lá agora Para o próximo desafio Que vai ser Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Para a próxima cor Agora vai 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 Ai Soltei Nossa Passou no branco de novo Ai Eu acertei o laranja Acertei o laranja Ai que legal Acertei o laranja Então a laranja Essa espada aqui É Ice sword Pera aí É a espada de gelo Que legal Uma espada de gelo Nossa Eu quero muito testar essa espada Eu acho que ele dá lentidão nos zumbis Vamos testar Aqui 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 Nossa Eles ficam congelados Eles não conseguem nem mexer Que legal Eles não estão mexendo Ah Eles estão congelados Eu vou acabar com eles então Agora que eles estão congelados Eles não podem me atacar E eu vou derrotar Caramba Olha isso Ela ataca Ela ataca em dois zumbis Ao mesmo tempo Olha isso Ela pode fazer Dois ataques Ao mesmo tempo Nossa Essa espada é muito boa Que legal Vamos acabar com esses zumbis Vamos acabar com esses zumbis Isso Isso Nossa Que top Que top Gostei dessa espada Agora Uou Ela faz gelo Que legal Eu não sabia disso Nossa Essa espada faz gelo Ai Deixa eu tirar isso daqui Isso Não Não, não, não Caramba O que acontece se eu usar ela na água Eu não sei Vamos testar Vamos testar aqui na nossa piscininha Aqui Nossa Que legal Ela só cria gelo mesmo Nossa Eu gostei dessa espada Gostei dessa espada Mas Essa espada Já foi A espada de gelo Já foi E era a cor Laranja Então A gente vai lá E tira A cor Laranja Do jogo Então Cor laranjinha Tchau 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 Ai beleza A laranja já foi E agora Vou colocar Game Mode Zero E beleza Agora A gente vai Jogar de novo E vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Foi Ai não foi nenhuma Aqui Foi Agora sim Foi no amarelo Olha Agora sim foi no amarelo E o amarelo Eu acho que é um dos mais legais Depois do azul claro O amarelo É o A espada A espada De fogos De artifício Olha isso Galerinha Olha o que vai acontecer Quando acertar O zumbi 1, 2, 3 E vai Olha isso Ele sai voando Num foguete É muito engraçado Eu acho que ela não é tão Ela não é tão útil Pra derrotar zumbis Mas É muito engraçado Ver os zumbis Voando num foguete Ai ai Que engraçado Ah mas ela pode ser usada Pra fazer A gente perder Pra os zumbis Perder tempo né Eles não vão poder atacar a gente A gente troca pra outra espada Nossa mas é muito legal Essa espada Olha isso Voa 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 Nossa eu tô conseguindo Derrotar alguns zumbis ainda Olha isso Tem uns que tá sendo Derrotados ainda No chão aqui ó Isso isso Olha lá Tem uns que tá sendo derrotado Nossa que legal Que legal Olha Eu gostei muito Dessa espada É uma das melhores Galerinha No final do vídeo Vocês vão escolher Qual foi a espada Que vocês mais gostaram Vocês vão deixar aí nos comentários E o comentário Que tiver mais gostei Eu vou colocar um coraçãozinho E bora pro próximo Pera aí Pera aí Olha o próximo é o rosa Mas a gente tem que tirar também A cor Qual que foi que foi Foi a amarela né A amarela já foi E o rosa vai ser o próximo A gente já tira o rosa já Porque a gente acabou de Cair no rosa aqui E escolher o rosa Então beleza Agora vai ser a espada rosa A espada rosa é a Eu acho que essa daqui É a pior espada É a espada de vento Nossa Caramba Que isso Gente vocês viram isso A espada de vento Não pera Eu acho que Ela é a espada do Do ar Nossa Ela é a espada Ela é tipo uma espada Do Caramba Que legal Vai Opa Eu acho que eu fui junto Mas essa espada É muito boa A pena que ela tá acabando Acabou o poder dela Nossa Deixa eu apagar tudo isso Caramba Essa espada é muito boa Eu achei que ia ser a pior Espada do Minecraft É a espada de vento Mas não Era a espada Que controlava o ar E não sei Eu acho que era alguma coisa A ver com o clima E eu não sei A espada do trovão Gostei pra caramba Dessa espada Mas beleza Agora vamos lá Pra próxima cor E vai ser Que vai ser Que vai ser Que vai ser Foi no verde Verde é A espada de esmeralda A espada de esmeralda Eu já testei com vocês Eu uso em todos os vídeos É uma espada simples Mas muito efetiva Porque ela derrota Os zumbis É uma espada normalzinha É Depois que tudo Que a gente viu aqui Essa espada Não é nada Ai ai Mas beleza A gente já testou A de esmeralda Ai ai zumbi A gente já testou A de esmeralda E agora Bora testar A próxima Então Vamos quebrar Aqui o verde Beleza E agora Bora testar O próximo Vamos ver Qual é a próxima espada Que a gente vai testar Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Ih não foi 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 Ai não foi Não foi Não foi Não foi Ai não foi Não foi Ai caramba Tá difícil Tá difícil Porque tem Muita menos cor Ai 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 acertei o roxo Acertei o roxo E o roxo É A espada dupla Nossa Essa espada Deve ser muito boa Ai já vi que ela Não tem nenhum poder Mas Ela dá Duplo dano Nossa Nossa Uma vez só Que eu mato Ela já Acaba com o zumbi Nossa Olha isso Olha isso Ela pode dar dano Em dois zumbis Ao mesmo tempo Nossa Ela é muito boa Ela é muito boa Nossa É a espada dupla A espada dupla É muito boa também A gente testou E ela se saiu Muito bem No quesito Espada Porque Ela foi uma espada Então vamos tirar a cor roxa daqui A cor roxa já foi Ai agora falta só A cor vermelha E a cor azul E tem uma cor Uma cor estranha aqui Que não tá na roleta Depois a gente ver isso Vamos lá Terminar o nosso desafio Então Bora lá Essa nossa brincadeira Desafio não Porque Não tô vendo nenhum desafio aqui É só uma brincadeira Muito legal Acertei o vermelho Acertei o vermelho Acertei o vermelho Pode esquecer Porque eu já acertei Esse vermelho E o vermelho agora É o próximo E o vermelho É a espada de Deixa eu ver É a espada de fogo Caramba Eu quero muito saber Qual que é o poder especial dela Caramba galerinha A espada de fogo faz Nossa Ela bota fogo né Óbvio que ela bota fogo Que legal Nossa Eu vou botar fogo nesses zumbis Ai Pera Ai 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 Não Minha espada Não 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 E pera A espada não queima no fogo também Que legal Olha isso Ela bota fogo nos zumbis também Que legal Que legal Caramba Essa espada é muito boa Ela bota fogo nos zumbis Bota fogo em tudo Eu posso botar fogo em tudo Mas Ai Ai Quem bateu Você me usa Me bater Você vai ser acabada Com uma espada de fogo Super Oh Oh Ah O fogo tá quebrando Toda seca Ai Ai Tem que ser rápido Antes que os zumbis Escapem Então beleza Bora pra última espada Que é A espada azul Né Não vou nem acertar Porque eu já sei que vai ser Essa espada aqui Então bora testar Essa espada Eu vou pegar essa daqui Porque essa daqui não tá na roleta Pera Será que o Flapjack pegou isso Só pra brincar comigo Ah É uma espada de peixe podre Ah Ela não fazia nada É a pior espada do Minecraft É só um peixe podre nela Ai Ela tá quebrando já Ah Ai Ai É a pior espada que eu vi no Minecraft Ai Ai Cara Ela quebrou Ai 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 Esse Flapjack Só pra deixar eu com cheiro de peixe podre Mas beleza Agora vamos testar A melhor espada do Minecraft E Mentira Pera aí Nossa Ela dá 1600 de dano E ela é impossível de quebrar Nossa É muito legal Ela acaba com os zumbis com um tapinha E nem precisa ser crítico É só Uma batidinha E já era É Os zumbis viram pó Nossa Caramba Essa espada deve ser muito 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 Difícil de fazer Caraca Ela acaba com todo mundo Deixa eu estar nesse porquinho Ah O porquinho virou Caramba E veio muita carne ainda Caraca Galerinha Essa é a espada mais poderosa do Minecraft Nossa Sem dúvidas Olha isso Caramba Ela é muito poderosa Caraca Que legal Que legal Mas Se vocês gostaram dessa aventura Galerinha Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Para receber todas as aventuras novas E digita aí nos comentários Qual espada que você gostou A espada de gelo A espada de foguete A espada de esmeralda A espada dupla A espada de fogo Ou a espada invencível Ou também A espada que É A Que knife também Tem essa daqui E as outras Que provavelmente não estão aqui Mas que foram muito legais Tipo a do A espada de ar também Ela foi muito legal Ela jogava raios Mas ela acabou muito rápido O poder dela acabou muito rápido Mas ela também foi muito boa Nossa Eu gostei de todas as espadas Então foi isso Até a próxima E Fui A espada de ar A espada de ar A espada de ar